Vocês sabiam que Aline vai trair Caio com Jônatas? Em Terra e Paixão, após acordar do coma, Dalva acusa Jônatas de ter mandado Ernesto sabotar os freios do carro em que Daniel morreu. Caio e Aline tiveram uma conversa tensa. Caio, visivelmente abalado e sentindo-se traído, desabafou. Aline, não posso acreditar que você esteja defendendo o Jônatas depois do que ele fez. Ele matou o Daniel, meu irmão. Aline, com um tom de voz preocupado, respondeu. Caio, eu sei que é difícil de entender, mas Jônatas não tinha motivo para fazer isso. Ele não seria capaz de algo assim. Caio, ainda furioso e magoado, retrucou. Aline, não estou conseguindo entender como você pode confiar nele mais do que em mim. Nós somos noivos, deveríamos estar juntos nisso. Aline, tentando acalmar os ânimos, disse. Caio, eu só estou tentando ser justa. Precisamos descobrir a verdade antes de acusar alguém. A tensão entre Caio e Aline era evidente, e a situação estava longe de ser resolvida. Aline se sentiu dividida entre sua lealdade a Jônatas e seu compromisso com Caio, enquanto Caio se sentiu traído pela atitude de Aline em defender seu amigo. E aí E aí